A Guarda Nacional Republicana anunciou ontem ao final da tarde que cessou as buscas que estava a realizar em São Pedro do Sul e Aroca para tentar encontrar o suspeito dos crimes de Aguiar da Beira. Porém, a Força de Segurança assegurou às populações que se manterão militares no terreno. Segundo o Major Pedro Gonçalves, da Guarda Nacional Republicana, a GNR desmobiliza grande parte dos meios, mas assegura às populações que a sua segurança vai continuar a ser garantida através do policiamento de proximidade que vai manter-se no terreno e vai continuar durante os próximos dias. Após mais um dia de intenso trabalho por parte dos nossos militares neste local, principalmente no Conselho de São Pedro do Sul, não só através de buscas intensas num terreno muito complicado e muito difícil, e também sobre condições climáticas muito adversas, também com muita informação recolhida, foi decidido dar por terminado para já as buscas neste mesmo local. Vamos desmobilizar grande parte dos meios, no entanto, desde já garantir às populações de São Pedro do Sul, que a sua segurança vai continuar a ser garantida, nomeadamente através do nosso policiamento de proximidade, que esse vai manter-se no terreno e vai continuar durante os próximos dias. Neste momento, qualquer outra informação que eu possa prestar prejudicará as ações que vão continuar no terreno durante os próximos dias, não só ações que a Guarda Nacional vai continuar a desenvolver, mas fundamentalmente o trabalho de investigação criminal que está a ser levado a cabo pela polícia judiciária. Já vimos que perante aquilo que aconteceu e perante as vítimas que foi deixando, infelizmente, no seu caminho, é uma pessoa fria, é uma pessoa calculista, é uma pessoa que, efetivamente, em termos também de conhecimento do terreno, está perfeitamente à vontade, o que quer dizer que tudo isto também pesou na nossa decisão. Foi divulgado por alguns órgãos de comunicação social uma pertença à fotografia do suspeito, e, neste momento, estamos a ter várias confirmações, ou digamos que havia... Confirmações, não, avistamentos, desde norte a sul do país, do indivíduo, o que dificulta e vem atrapalhar muito a investigação. Nós temos que saber viver com esta situação. Obviamente que tentámos descartar todas estas situações, porque não podemos dá-las como falsas logo à partida, mas foi, efetivamente, também um facto que veio complicar um pouco a investigação. Não direi frustração, porque todos saímos daqui com a cabeça levantada de que fizemos aquilo que melhor sabemos e podemos. Obviamente que tocou aí num ponto importante que há um colega nosso abatido. Obviamente que gostaríamos de, neste momento, já ter localizado e ter tido o suspeito. Não foi possível, mas, como já disse, e volto a repetir para que não hajam dúvidas, isto não termina aqui, vamos apenas reformular esta linha de, digamos que, de educação. Mas, ora, Pedro Gonçalves, da Guarda Nacional Republicana, ontem, ao final da tarde, quando eram suspensas as buscas na área de São Pedro do Sul para encontrar o suspeito dos crimes de Aguiar da Beira, da passada terça-feira. Faleceu aos 84 anos, no Hospital Cândido de Figueiredo, em Tondela, Joaquim Ramalho, um dos fundadores e, durante décadas, o rosto mais visível do Clube Desportivo de Drizes. Joaquim Ramalho dedicou grande parte da sua vida ao desporto, com especial ênfase para o atletismo. O seu corpo vai hoje a sepultar no cemitério da Paróquia de Várzea, de Lefões. A AIRVA, Associação Empresarial da Região de Viseu, em parceria com a Câmara Municipal do Oliveira de Frados, promoveu, no passado dia 12, ou seja, precisamente ontem, um workshop sobre o tema internacionalização e apoio às empresas, que contou com a presença do vereador Paulo Antunes. Nesta sessão foram apresentadas as linhas orientadoras do projeto a exportar mais, a sensibilização sobre a importância da internacionalização para a competitividade das pequenas e médias empresas e os apoios às mesmas, no âmbito do Portugal 2020. Este workshop contou com a presença dos consultores Miguel Pipa e também José Costa. A sessão decorreu no edifício de traça tradicional, localizado na Praça Luís Bandeira, em Oliveira de Frados. O município de Volzela e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Volzela vão organizar, nos dias 26 e 27 de novembro, no pavilhão multiusos municipal, aquela que será a primeira feira de proteção civil, denominada Volzela Protege. No objetivo de dar a conhecer pormenores sobre este primeiro evento, na próxima segunda-feira vai ter lugar uma conferência de imprensa a este propósito no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Os municípios de São Pedro do Sul e de Oliveira de Frades, em parceria com as juntas de freguesia de Manhoce e de São João da Serra, estão a iniciar os estudos para a construção de um passadiço nas margens do rio Teixeira. O objetivo é aproveitar a paisagem natural e única desta zona, com cascatas de águas límpidas e o verde da natureza, proporcionando o passeio de 8,5 km desde a aldeia de Manhoce, em São Pedro do Sul, até ao açude da Carriça. Em Oliveira de Frades, as autarquias vão agora efetuar o levantamento topográfico do percurso para a elaboração do projeto, ficando desde já assumido o compromisso de incluir verbas nos respectivos orçamentos municipais do próximo ano, para que os passadiços do rio Teixeira possam vir a ser uma realidade. A Associação Cultural de Drizes vai reunir amanhã em Assembleia Geral, uma reunião que está marcada para as oito e meia da noite, na sede da Associação Cultural de Drizes, junto à Capela Nossa Senhora de Nazaré, naquela localidade de São Pedro do Sul, na ordem de trabalhos, a aprovação e votação do relatório de contas da gerência de 2014 e 2015, e um segundo ponto para discutir outros assuntos de interesse para a coletividade. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu acolhe, na próxima sexta-feira e sábado, o 16º Mato Viseu, que possibilita um encontro entre pessoas ligadas à matemática e suas aplicações, promovendo a divulgação de conhecimentos e experiências. Esta ação do Mato Viseu está alicerçada na forte adesão registrada em edições anteriores, a qual justifica por si só a continuidade deste projeto que refere à organização. Durante o encontro realizam-se seis sessões práticas. A Polícia de Segurança Pública de Viseu anunciou, no início desta semana, a detenção de uma mulher e dois homens, com idades entre os 25 e os 28 anos de idade, que são suspeitos no furto de uma loja, no furto, no interior de uma loja. Em comunicado, a PSP refere que interceptou os suspeitos, já no exterior do estabelecimento, e que eles tinham na sua posse os artigos furtados. Os artigos estavam dissimulados no interior de uma mala, que a suspeita transportava e um dos suspeitos havia vestido uma das peças do vestuário furtado. Acrescenta, a PSP prendeu os artigos e um alicate que supostamente servia para retirar o alarme dos produtos. Um jovem de 21 anos foi também detido pela PSP de Viseu na posse de droga, após aquela polícia ter sido chamada a uma rua da cidade, devido a uma discussão de namorados. A PSP explica em comunicado que quando chegou ao local, os namorados já estavam calmos. No entanto, ao serem abordados, verificou-se que o jovem tinha na sua posse produto estupefaciente, que em análise veio a revelar ser canábis e que daria para cerca de 15 doses individuais. Acrescenta. Lafões FM Por si, damos todas as notícias. Lafões FM Mesmo as más Doa a quem doer Mesmo as mais Doa a quem doer Doa a quem doer Mesmo as mais Obrigado.